Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós estamos publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Viver no meu sonho, faço meu salário, já tô na luz, não fode caralho Chegando na cena, muito revoltar, meu sonho virou droga, cê tá viciado Desde 2000 já eu tava avançado, seu melhor trap, meu trap mais fraco Colo aspirando dentro do meu quarto, igual medico, FTP no meu esclare Fumo prensado, eu fumo rachiste, indo pro shopping, gastando em grife Eu curto essas porra, mas eu fico chique, como o modelo da Vitória Cic Vivo avançado, vivo sem limite, não quero dublê na porra do meu filme Sei que tá comigo, sei quem só finge, sigo ditado e debaixo não me atinge Sinto demola e minha tropa atropela, cachorro no seu fudendo as cadela Trouxe as amiga pra ver a mortadela, essa gata que é lei, joga o leite nela Eu vim das ruas, eu tava lucrando, vivendo as paradas, mano, faturando Eu falo de crime, tava traficando, lembro das cena, coroa chorando Se me estrancando, cê nem vê meus mano Vou ficar rico ou morrer tentando Vou ficar rico ou morrer tentando Enquanto se for o de todos os meus mano Enquanto se for o de todos os meus mano Enquanto se for o de todos os meus mano Eu vim das ruas, eu tava lucrando Eu falo de arma, eu estava traficando Viver no meu som, eu faço o meu salário Já tô no luz, não fode caralho Viver no meu som, eu faço o meu salário Já tô no luz, não fode caralho Chegando na cena, muito revoltado Meu som virou droga, cê tá viciado Desde dois mil já tava avançado Seu melhor trap é meu trap mais fraco Olha piranha dentro do meu quarto Igual manique com FGMP no meu esplaco Tô escondendo isso tudo no banco do carro Faço esse dinheiro, nego, eu nunca mais paro Correndo na pista, nego, eu não tô mais calado Nada parou O trem bala vai passar Ei, gelo na minha mão Faço grana sem parar, yeah Aço no carrão Sobro um brum pra pilotar, bem Cola na mansão Eu não vou mais descansar, bem Passa só visão Tem marrom, tem carvão Tem um pouco de chandão Assoprando, mais um leque Gosto de fandã Tô na sul, vou pra leste Sempre abençoado Eu não posso, eu me der Vale até um camada Vivendo meu som, eu faço o meu salário Já tô no luz, não fode caralho Chegando na cena, muito revoltado Meu som virou droga, cê tá viciado Desde dois mil já tava avançado Seu melhor trap é meu trap mais fraco Olha piranha dentro do meu quarto Igual manique com FGMP no meu esplaco Vivendo meu som, eu faço o meu salário Já tô no luz, não fode caralho Chegando na cena, muito revoltado Meu som virou droga, cê tá viciado Desde dois mil já tava avançado Seu melhor trap é meu trap mais fraco Olha piranha dentro do meu quarto Igual manique com FGMP no meu esplaco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí